olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal o paraíso dos bichos como viram no título do vídeo sim, verdade absoluta, tenho um cachorrinho a raça dele é um beagle, mas eu já explico tudo lá mais à frente depois de se inscreverem aqui para chegarmos o hashtag aos 300 deixarem o like, seguirem todas as redes sociais estão sempre aqui a aparecer na tela e vamos ao vídeo depois da vinheta então pessoal, então como eu disse, ele tem 3 meses, é um beagle, tem duas vacinas eu tenho ali o bulletin dele, ele já está aqui comigo, ok? eu já fiz gravações antes de quando ele chegou aqui a casa e tudo está aqui? estou até ali brincando de jogar, mas ele está aqui o nome dele é Achi, que é o abreviativo do nome Achico eu fui buscar este nome ao filme Achico Amigos para Sempre adorei o filme, chorei horrores, mas isso fica para os filmes que eu recomendo de animais e está aqui a fazer bagunça já ele gosta de ficar a dormir, eu estou aqui com a TV ligada como eu já fiz filmagens antes de ele aqui a dormir comigo vou-vos agora mostrar o bulletin, vou virar a câmera e vou-vos mostrar o bulletin enquanto ele está ali assim, eu estava ali sempre está bem, não é? tem alguns brinquedos espalhados comedor, televisão pronto, aqui tem o bulletin aqui estão informações dele a data de nascimento espécies, sexo depois depois tem aqui as vacinas espera, deixa eu mostrar e depois tem a validade quando é que foi dada a vinheta do veterinário e o nome das vacinas e depois ele também foi parasitado a gente está a usar estes tapetes higiênicos que é mesmo de incontinência de pessoas isto aqui fomos nós que molhámos já o xixi dele ali estamos a tentar usar este produto aqui da NovaClean que também é uma marca de tapetes higiênicos desta marca porque é do veterinário para ver se ele fazia ali mas até agora ainda não resultou mas pronto aqui estão as coisas das gatas e eu acabei por deixar aqui as coisas dele também isto aqui não está a deixar e pronto temos aqui um que não põe um lugar não é? deixa eu mostrar o estes detalhes então olha ele é um beagle as orlhonas olha as orlhonas não podem passar do focinho as meias isto aqui é que não pode estar aqui as meias tem que ser sempre brancas a pontinha do rabo é sempre branca também pronto depois temos aqui coisas jogadas porque ele inventa de roer o que não deve e a gente tenta lhe dar coisas para ele roer para ele se distrair isto é um pouco mau a filmagem eu sei mas sim e não é? hoje é dia 24 de dezembro de 2021 então sim ele veio hoje ok ocupar um lugar porque esse lugar aí é meu esse lugar aí é meu depois ele faz uns sons deixa eu ver se eu consigo mostrar deixa eu ver se eu consigo mostrar faz uns sons as vezes ouviram? 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 eu sou o que eu falo quando a gente lhe dar mim mas senhor olha a iris eita santo deus a iris já se escondeu super normal super normal aqui temos o nosso novo amigo vocês nem conseguem perceber qual é a raça porque ele não para quieto anda cá anda cá é um beagle pequenina é um beagle 3 mesmo eita senhor eita mãezinha vamos levar para lá agora vou vos mostrar Oh, mas foi perto! Ficou aqui assim Ali ele já fez fora Pessoal, estou eu aqui no escritório ali Eu já vos tinha mostrado mais ou menos como é que está Estou eu ali a ver TV e eu a dormir Comigo Como é que dá para aguentar? Eu meti-o aqui e foi a primeira coisa que ele fez Foi deitar aqui E sim! Roupa preta vai ficar cheinha de pelos E eu não estou nem aí com isso E roupa cinzenta também Roupa escura vai ficar cheia de pelos Pronto, nós estamos aqui ó Aqui é onde ele vai ficar Agora de noite não sei como é que vai ser Pessoal, aqui estamos aqui na sala Agora também a ver TV Isto é o que vocês não podem deixá-lo fazer Isto é que eu tenho aqui brinquedos espalhados Eu tento dar-lhe o que ele preferir Só que ele agora não está a querer Ele está só a querer roer a minha roupa Olha 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 Ele gosta, ele teve a brincar horror com este Mordedor novo que ele tem Eu já sei né Olha a doideira Doideira Caiu Ele está boa Sim Tem que estar sempre perto É muito carente Não sei como é que vai acontecer de noite Não é? Bom dia pessoal Então Deve estar com cara de sono Porque este menino que está aqui Um Uh 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 Tipo a levar A uns 20 minutos Depois parava Fez isso duas vezes durante a noite E eu ouvi Então Ya Porquê que eu não drame com ele? Porque se eu drame com ele Ele não vai se habituar a ficar sozinho E a gente tem logicamente que sair de casa E isso vai acontecer mais vezes Dá pena Dá Dá muita pena injeitar É a vida Entra E assim Ache 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 Dizem lá ao pessoal hisp Depois ele faz este son Pessoal compre aqui um brinquedo novo Ache Ele tem várias texturas Como podem ver O que é ótimo É mais resistentezinho Nem me dobra assim E ele adorou Veja-me lá brincar Depois tens brincade espalhadas Tem outra ali em cima Rota Enfim Lindo Tão lindo Cara A cara do bicho Tão lindo Tão lindo Ah, tão lindo Pessoal, desculpe o barulho de fundo Estou aqui com o Ady É normal, ele está a brincar E eu venho aqui contar-vos o que aconteceu Nos últimos dias Desde que ele veio Que eu não revelei para vocês Aqui no vídeo Acontece o seguinte Ele veio no dia 24 de dezembro Hoje é dia Wait a moment please 28 de dezembro E realmente Ele veio A gente adquiriu, não é? Num criador Ele veio a fazer os fezes muito moles Com gotilhas de sangue E eu não contei para vocês Porque eu achei que não fosse assim Dar em nada A verdade é que ele está a tomar Ultra-levure Humano mesmo Com arroz E frango Feito por nós Claro que Vocês têm sempre que ir a um veterinário Pedir a opinião do veterinário Acerca de qualquer situação Com o vosso animal de estimação Tenham sempre Atenção a isso Agora vem a minha parte Com a socialização Porque vocês devem achar Que é tudo muito lindo E muito bonito Ter um cachorrinho Bebê em casa Mas nem tudo são flores Neste fim deste vídeo Eu quero dizer-vos Que sim Ele faz as necessidades Pela minha casa toda Sim Ele Destrói algumas coisas E não é por falta de brinquedos Ok Vou ver Mostrar os brinquedos dele Ah O que ele está a fazer mesmo agora Um pote de iogurte Que eu tinha guardado Para reciclar Ele destruiu Eu até vou Desculpem Eu até vou Tirar dele Ai senhor Vou vos mostrar mais brinquedos Que ele acabou Por destruir Isto aqui Olha Ele destruiu Destruçou Isto tudo Já está fora dele E esta bola Aqui já está um pouco Destruçada Meio puxada Meio furada Ali Pois é E não é por falta de brinquedos Ele tem mais brinquedos Ele tem esta bola azul Ele tem este Mordedor rosa Ele tem Esta bola rosa Ele tem Esta imitação do Kong Que já está suja Ele tem Este oce Que tem várias Formas Para ele morder Ele passa a vida A meter coisas na boca Ele Ainda agora Foi buscar As necessidades Não é Da minha gata Da areia Aquelas que dão para agarrar Ele começou a comer Tive que lhe tirar da boca Portanto Não é fácil Como as pessoas Podem imaginar Que seja fácil Claro que isto não é para vos dizer Ah não tenha um cão Ou ah não tenha um beagle Não é verdade Claro que vocês devem ter Mas Como muitas pessoas dizem Um beagle Não é para qualquer pessoa Não é para qualquer família São cães muito agitados Precisam de muito estímulo mental Esperemos que ele continue A aparecer bastante Aqui no canal E lá no instagram Eu ainda não anunciei Este vídeo vai sair primeiro Não sei Enfim Então pessoal Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ele acabou de fazer aqui Não é uma necessidade À minha frente Num sítio errado Num colchão Que eu tenho ali Não é fácil Deixem o vosso like Subscrevam-se Para chegar aos 300 E Vê-me-nos nas próximas gírias Beijo